No canal, eu sou Tomo Gamer Galera, estamos aqui com mais um vídeo E galera, hoje estaremos fazendo um react Lá do canal Darui Rap do Melhor em E vamos lá Nascido pra remontar do zero o planeta Terra E colocar no topo a raça formiga quimera Circulação da força sombria e devastadora Não há por que manter vivo nem minha progenitora Junto a guarda real, a extensão almeja o topo Desrespeite sua cabeça, se separa do seu corpo A praga da espécie humana, a minha mente rejeita Sou o poder das quimeras numa existência perfeita Intensifico a atmosfera Sua morte vai por um fim na fome, tristeza e miséria Do zero com o meu reinado farei do mundo propício Sua espécie serve a minha de um modo alimentício As qualidades da carne e a minha mente separam Quero me satisfazer através de uma presa rara Selecionando os humanos ao porte do poder nem Fazendo do planeta Terra o reino de Meruem Do zero através da força o mundo dominarei Nascido pra governar as quimeras como o rei O psicomensurado é buscando o que me alimenta Pra destruir isso a cada maneira mais violenta O pensamento me intriga A divisão da mente em lado humano e lado formiga Sobrar, planteira, ordem, matar não deixa ninguém Seja joelho aos pés do rei Meruem Usem seus cérebros fracos e pensem com cuidado Se um animal por sua espécie na fome é poupado A sua incompetência traz ruína em excesso Através do jardim de carne farei o processo A minha mente transcende além do requisito Absoluto e o melhor isso em todo o quesito Existência repugnante e tão comodiosa Que transborda estratégias de uma forma gloriosa Muda o meu pensamento, o ideal se condiciona Feliz com a diversão que cada jogo proporciona Talento sem potencial, sem motivo, apaguei Por que eu fiz isso, eu sei É porque eu sou o rei Bratido pra roubar as suas vidas Fagando e destruindo até serem absorvidas Até emergir sua espécie diante do terror profundo Violência é o poder mais forte do mundo Eleva as contradições que dentre minha mente emana Mas sobrepuxa importância uma simples vida humana Verdade se encontra a frente e na mente estava perdida Centros humanos merecem ser preservados com vida Puxer através da força o mundo dominarei Nascido pra governar as quimeras como um rei Se fosse incomensurável buscando o que me alimenta Pra destruir isso a cada maneira mais violenta O pensamento me intriga Se visão da mente em lado humano e lado formiga Com paz, porque era a ordem Matar e não deixar ninguém Sete joelhos aos pés do rei Pedro Mas que sempre são doentes que cada sentido se torna apurado O perigo do lado é apresentado no céu em forma de um dragão dourado Não tendo a ser visível no meu pensamento A raça humana não será barrida Pintou, obedece seu rei Ridico Mugi, cura e cara ferida Aprende que certos humanos no mundo valem a pena ser mantidos Irei melhorar até que o conceito de desigualdade seja esquecido E não faz sentido esse nosso combate Por respeito você não tem que morrer Mas posso fazer você sentir a dor Se isso for necessário para o meu nome é só por mim O lado do lado humano, problema identificado Prevejo o próximo passo através do padrão usado A morte em forma de rosa, excede o aquecimento Voltarei mais forte, apaz o meu renascimento Memórias estão perdidas, perguntas entram em volta Sei que existe algo que ainda está em falta Temitude, visão perfeita ao falhar do meu plano E no final sobressaiu o lado humano É o Tarun, ele vem Eu posso voltar mais de uma vez Meroem Pego tudo a vocês E mudam minha vida Puseram através da força Ao mundo dominarei Nascido pra covernar as quimeras como o rei Se fosse incomensurável Buscando o que me alimenta Pra destruir isso A cada maneira mais violenta O pensamento me intriga Se vive soltamente em lado humano e lado formica Complar, bandeira, ordem Mardar, não deixar ninguém Sete o elho aos pés do rei Mero rei O react lá do canal do... É... Daorei Do... O cacete Daorei E galera Eu fiquei olhando pra lá Porque tem um espelho ali Então às vezes eu fico fazendo assim Desculpa, tá? Mas o link original Tá aqui embaixo na descrição O rap bem bom Bem bom, bem bom mesmo Parabéns Eu nunca fiz um react dele Desculpa, eu errei o nome aqui Tá bom Daurei Do rei Sei lá Não sei falar o nome certo Beleza? O link original Tá aqui embaixo na descrição Mas antes Deixa aquele like aqui no canal Se inscreva-se Apoie o meu canal Por favor Divulgue É... Compartilhe Mande Pelo menos Pra uma pessoa Pra nós sair Desse 1960 Por favor Pra nós chegar logo A dois caras Tá difícil O YouTube Tá difícil Mas é isso galera Valeu Falou E é nóis É o Tarun É o Tarun É o Tarun Eu posso voltar Mais de uma vez Mero em Pego tudo a vocês E mudam minha vida O zero através da força O mundo só me darei Nascido pra cobernar as quimeras Como um rei